É bem, é falar o Loro Barbosa, nessa questão do Coquinha, não tô aqui defendendo o Fabião Gomes. Todo mundo sabe que eu sou o Fabião Bonifácio do Liso, não é pra ninguém. Votei neles, nasci, continuo votando e nunca, jamais vou deixar de votar neles. Muita gente me chama aí de bavão pra me chamar à vontade, mas eu sou fiel, só voto neles três mil. Não tô aqui pra defender o Fabião. Agora, Coquinha, se você não tem dinheiro, encaixa. Se não tem como você pagar o... manter o elemento, pra disputar um campeonato, pra depois ficar devendo aí Deus e o mundo, se não der pra manter os jogadores, assim, na minha opinião, é mandar embora. Porque não adianta você manter um cara e no final gasto ele não ter o dinheiro pra pagar o salado do cara. Tem aquela situação, João Cortes, porque fica meio complicado. Até porque esses jogadores deixaram de estar atuando em outros times pra vir pro Tocantinópolis, entendeu? Aí tem aquela falta de consideração com o atleta, o ser humano, entendeu? Aí eu te faço uma pergunta. Eu não tô aqui também pra queimar a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, porque eu sei das dificuldades, né? O Bonifácio sempre conseguiu. O Bonifácio sempre conseguiu. Sempre nós tivemos time competitivos aqui em Tocantinópolis na gestão do Bonifácio. O Antenor foi do mesmo jeito, chegou na final e conseguiu. Entendeu? Nós não tivemos carnaval. Agora não vamos ter time pro estadual. Aí já é demais, João Cortes. Infelizmente, eu acredito que a maioria dos torcedores estão pensando igual eu. Nós não tivemos carnaval que disse que era pra fazer uma economia de uns 300 mil reais. E aí, o que que vai acontecer agora? Não vamos ter time competitivo no estadual, nosso time atual é competitivo. Entendeu? É competitivo.